Pau Viva E essa é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morrer Quando em seu coração eu morri Qual terá sido o motivo da nossa separação Alô Capanema, tamo junto bebê Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Agora bebe, vai! Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Pastor, deixa eu te falar uma coisa Na primeira música o caboclo tava com o celular no bolso Na segunda ele já pegou na mão dele Agora faz ele ligar, vai! Qualquer hora você vai acabar matando o mundo do coração Pastor, já te falei Deus, ela foi capaz de me pedir pra entender Seu sentimento por alguém Deus, ela foi capaz de me dizer Que gosta de outra pessoa Olhando assim nos olhos meus Deus, ela enxugou meu pranto Foi assim que aconteceu Deus, ela conseguiu me destruir em um segundo Deus, ela fez de mim O menor homem do mundo Deus, com uma frase Ela me jogou no chão Ela disse que eu não sou mais dono do seu coração Tira essa mulher de mim Tira essa mulher de mim De dentro da minha cabeça Apague do meu pensamento Faça que eu esqueça Tira essa mulher de mim Me tire dessa situação Deus renova a minha vida E tira essa bandida do meu coração Não é, pastor Parece que ela não quis atender Deu errado É só ouvir o ouvir vão que passa Faz barulho, São Paulo Vai! Obrigado Não é, pastor? Não é, pastor! É só ouvir o ouvir o ouvir do meu coração Não é, pastor! Não é, pastor! Não é, pastor! Não é, pastor!